E olha só, agora vamos para Paranaíba, porque uma travesti foi presa pela Polícia Militar por tráfico de drogas. Jean Martins. Olá, boa tarde Israel, boa tarde a todos que nos acompanham. Uma travesti de 32 anos foi presa pela Polícia Militar por tráfico de drogas, numa praça conhecida como uma praça Iacau, aqui em Paranaíba. O fato aconteceu na data de ontem, domingo, por volta da meia-noite. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncia de que uma pessoa, sendo que esta se identifica como transexual, estaria traficando entorpecentes na praça da Iacau, no bairro industrial de Lourdes, local esse que tem um grande fluxo de usuários de drogas. Diante disso, a equipe de força tática da Polícia Militar reforçou a fiscalização do local, realizando ali a abordagem da autora, sendo que na busca pessoal foi localizado 17 porções de crack pronta para o comércio e duas pedras da mesma droga não fracionadas, as quais estavam na calcinha da mesma. Com isso, a autora foi presa e, juntamente com a droga, encaminhada para a Delegacia Policivil para as medidas necessárias. De Paranaíba, Jean Martins.